A Mala Seguimos para Brasília, de Brasília para Palmas Benção, vai ser o Canta Palmas Eu acho que é a nossa segunda edição lá, né menino? Nove horas Segunda edição Rapaz, o homem acertou, viu? Olha aí, olha aí, olha aí Meu Deus, o que é isso, Júnior? O homem detonou, olha pra aqui A gente não falou nada, ela vai gravar Meu Deus, o que é que vocês viram? O que é que vocês viram? Primeira do Brasil, olha Então vamos nós, hein? Passagem de som, tudo aqui Bag das baquetas Caixa, prato e pedal aqui Estamos indo agora, passar o som E logo mais à noite, a partir das 22h30 A gente está no palco, tá? Já estamos prontos Última parada aqui pra um dia Daqui a pouco a gente vai estar ministrando com a Sara Que me canta palmas Isso aí, gente, estamos juntos Que me canta palmas, bora aqui pra um dia Que me canta palmas, bora aqui pra um dia É a gente já está no palco A gente já está no palco E aí E a gente está no palco Só para avisar vocês que é vindo Olá, tudo bem? Tudo bem Último trecho Vamos embora, saindo agora de Guarulhos Vamos para o Maceió Daqui a pouco a gente chegando lá Bom, então, agora já estou no carro, voltando para casa Olha que coisa linda essa turma que foi me buscar lá no aeroporto Todo mundo Hoje foi todo mundo Kim, Kim, Elisa, Lorinha Olha, todo mundo aqui, ó Pois é, gente, tem chegada melhor do que essa Tem não, né? Só agradecer ao nosso papai do céu Por isso, pela minha família Ter ido e voltado em paz, tá bom? Estamos juntos Até o próximo vlog Tchau, tchau Tchau, tchau